Já de volta do nosso comercial, então eu vou fazer uma apresentação que passaram para mim a respeito da Flávia Azevedo. Flávia Azevedo, 48 anos, nasceu, cresceu, formou sua família e vive até hoje em Moarama. É repórter, empresária, mãe, avó e defensora incansável dos direitos básicos da população com saúde e segurança. Flávia é filha do médico pioneiro de Moarama, doutor Everaldo de Azevedo, um dos fundadores do Hospital São Paulo, hoje Hospital e Maternidade Norospar, e de Elismar Azevedo, em memória. Foi mãe de seu primeiro filho, o Victor Hugo, é esse que está aqui? Não, esse é o Vinícius. Aos 16 anos, eu também fui mãe bem jovenzinha. Depois vieram Vinícius, que hoje está com 26 anos, e Rafaela, com 17 anos. Como a maternidade veio cedo em sua vida, a carreira profissional ficou para mais tarde. O sentimento de ajudar o próximo era tão presente em sua vida que se aventurou por cursos como Enfermagem, Direito e Jornalismo na Associação Paranaense de Ensino e Cultura APEC, que hoje é Unipar. A rotina agitada, inconformismo e a inquietude em ajudar, deixar os cursos no meio do caminho. Sua história com o jornalismo começou no programa do apresentador Reginaldo Barros, como repórter e logo depois produtora. No ambiente da comunicação, descobriu que poderia usar a sua voz para ajudar as pessoas. Bacana, né? Vamos continuar lendo um pouquinho, então, sobre a Flávia Azevedo. Em 2012, passou por momentos difíceis e com a perda da mãe. Em luto que permaneceu por dois anos, a mãe faleceu, né? Um luto que permaneceu por dois anos foi no ano de 2014. E teve a ideia de criar um portal de notícias com foco em matérias policiais, inovando com reportagens em vídeo. E em 20 de dezembro, nasceu o Morama News, que é bastante acompanhado. Através do Morama News, que pessoas puderam conhecer uma de suas maiores qualidades. A coragem, ela é polêmica mesmo. Coragem! Flávia Azevedo não tem medo de enfrentar os obstáculos que surgem na busca pela verdade. Além do site, Flávia Azevedo também dividiu a tela da TV com o apresentador Tatu da Rede TV+, Inovando com Você, que é a TV Caioá. Mas, antes de se afastar, devido à lei eleitoral obrigatória, os dois apresentavam o programa Cidade Urgente e mostravam os reais problemas de Morama e região. Por que, né? Por que entrar para a política agora? Pré-candidata a deputada federal pelo Partido Liberal, PL, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, Flávia Azevedo se sente preparada e pronta para lutar pelos direitos da população nas áreas em que mais sofre, que é a saúde, segurança. O trabalho de ajudar e ir contra a justiça poderá ganhar mais força dentro do Congresso Nacional. Encara a política como uma missão divina, um instrumento para fazer a diferença na vida de milhares de famílias. Flávia pretende levar o seu estilo duro à Câmara Federal e revolucionar não só o Morama e região, lutar para aprovar leis que levem o Brasil adiante. Muito bacana, né? Tem uma trajetória aí já para apresentar para todos vocês. Bom, a Flávia Azevedo, como eu já falei aqui, ela é pré-candidata a deputada federal, ambiciosa, hein? E corajosa. Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite a todos que nos assistem aqui no seu programa. Um espaço democrático e muito importante, né? Para os teus telespectadores conhecer a proposta e conhecer os pré-candidatos. Verdade. Tanto a deputados estaduais, federais, aqui por Morama e região. Muito obrigada. Outros candidatos que passaram por aqui, eu estava comentando, né? Vamos cuidar um pouquinho mais aí, né? Dos paraquedistas, gente. Nós temos que cuidar dos nossos candidatos. Até nós estávamos conversando aqui antes, gente. Eu até concordo com a Flávia. Às vezes, quando saem muitos candidatos na nossa cidade, corremos o risco de não ter nem um. Então, nós temos que rever tudo isso, não é verdade, Flávia? É verdade, Tamires. E justamente por isso, sabe? O Morama não pode ficar sem representante. Você era estadual ou não? Não, não. Eu nunca me candidatei. Sempre você... Não, agora. Ah, sim, não. Você, como pré-candidata, você já saiu como federal. A primeira ideia era estadual. A primeira ideia era estadual. Eu tive convite de vários partidos. E por que a mudança? A mudança, justamente, é por isso. O doutor Osmar Serraglio, que entrou nos 45 do segundo tempo. Nós ficamos sem representante em Brasília por mais de três anos. Isso fez muita diferença em o Morama, não é verdade? E a partir do momento que ele falou, abriu publicamente. Eu não vou à reeleição, né? E aí o partido, o PL, me convidou a ir à federal, né? Aí eu aceitei aí o desafio, coloquei o meu nome à disposição como pré-candidata. A nossa convenção está marcada para o dia próximo, dia 3, em Curitiba, né? Então, meu nome está à disposição justamente por isso. Nós sofremos muito em Moarame e região não ter representante em Brasília. E é verdade. E aí conhecendo, Tamires, pela minha profissão, repórter de rua, né? Apresentei o programa com o Tatu, mas no Morama News, repórter de rua. Está ali, dia e noite, acompanhando o que acontece. E vendo de perto as demandas da população, principalmente da população que mais necessita do poder público, né? Como a saúde, principalmente, as pessoas me ligam de madrugada e para mim não tem hora. E aí é difícil, né? Eu sou mãe, sou avó, sou filha. Você vê o sofrimento daquela pessoa, aquela angústia. E é um direito que a pessoa tem. Verdade. Então, essa luta e também pela segurança pública. Você vai lutar pelos direitos da população. Da população, direito da mulher, inclusive, né? Porque quantos casos que a gente acompanhou na delegacia, como repórter policial, da violência doméstica. E, às vezes, eu sentia a mulher ali agredida, ela chorando. E ela falava, eu não estou chorando porque eu estou com dó dele ser preso. Eu estou chorando porque eu não sei como que eu vou sustentar os meus filhos. Ou com medo de quando ele sair, o tratamento ser pior ainda. Então, aqui em Moarama, nós temos uma delegacia da mulher, delegados super competentes, mas nós não temos uma casa de apoio, né? A mulher que vive num relacionamento abusivo. E o Moarama precisa muito dessa casa de apoio. Porque, muitas vezes, é necessário, Tamires, retirar a mulher e os filhos daquele ambiente. E dar todo o suporte psicológico, inserir no ambiente de trabalho. E, muitas vezes, não tem familiar aqui. Então, é preciso e é urgente isso. Então, a gente vê, a gente como mulher, como mãe, não tem como a gente não sentir a dor dessa mulher, a gente vendo toda essa situação. Agora, você saiu como pré-candidata, assim, de uma hora pra outra? Ou você já vinha estudando, já vinha pensando e vendo todas as necessidades que a população está passando, enfrentando na nossa cidade? Então, até a região, né? Até a região. Você começou a observar isso? Ou você saiu mesmo porque tem pouca mulher aí na vida política, né? Na vida pública? Eu vou te confessar, tem mais ou menos 10 anos nos bastidores da política. E muitos convites e muita insistência em todos esses anos pra que eu saísse, eu nunca quis. Há mais ou menos dois anos, eu comecei a pensar. Porque veio de novo essa insistência, esse convite. E vendo aí a real necessidade de um Morama, né? Atuando. Porque no começo do site eu atuava mais na área policial. E depois a gente foi pra todas as áreas, né? E aí teve a pandemia, eu vi o sofrimento das pessoas. Muitas pessoas me ligavam, sabe? E que ligam até hoje, desesperadas. Então, e eu vejo, e eu fui muito lutar. Já fui atrás de muitos deputados, Tamires, pedindo por o Morama. E nada foi feito, não aconteceu. Então, na passada, dois anos atrás, houve uma insistência muito grande pra que eu me candidatasse a vereadora. Eu não quis. Eu não quis. Mas de lá pra cá eu comecei a pensar. Então, eu tenho um amigo meu que é do mesmo partido, que ele é de Maringá. Ele é um deputado estadual que é o delegado Jacoboz, que também é da imprensa. E participei muito de programas dele em Maringá. E ele sempre falava, não, Flávia, você é corajosa, você tem coragem de brigar, de falar o que precisa ser falado. Nós precisamos de gente como você. Venha pra política. Então, foi com isso que começou a amadurecer. E aí eu cheguei, conversei com os meus filhos, meus próprios filhos começaram a insistir. Principalmente o mais velho, ele é policial militar e mora comigo. O Vinícius já mora já. E ele é esposa, né? E a filha. Então, muitas vezes, ele viu eu saindo de madrugada pra acudir a população, né? Imagina. E muitas vezes ele ia comigo. Eu falei, vamos com a mãe, a mãe tá muito cansada pra dirigir. E ele falava, não, você precisa, porque você quer mudança. Então, você vai precisar encarar. Aí eu falei, mas você sabe, né? Como é que... Porque infelizmente tem muitos ataques, né, Tamires? Infelizmente. Eu só de apoiar alguns candidatos, eu era mais atacada do que eles com fake news. Daí meus filhos falaram, não, vem cara. A gente sabe quem é você, os seus amigos. Não liga pra isso. Vá. Então, com o apoio da família, aí tudo ficou mais fácil, né? Verdade. Eu vejo assim, que pra população, você é bem-vinda como uma repórter polêmica. Mas não bem-vinda no meio político. Porque sempre acaba, eu acho, que judiando um pouco dos políticos. Olha, a gente sempre... Eu trabalho, o Moramanismo, eu sempre trabalhei com a verdade. Foi o meu compromisso. É o melhor sempre. Desde que nós montamos... Quem tem como passar pano? Como que você vai passar pano em corrupção e vendo gente morrendo por falta de leito de UTI? Não tem como. Mas é igual eu falo. Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu hoje, antes de vir pra cá. E ele falou com... Teve um amigo dele e falou, olha, eu não gosto dela. Mas ela é briguenta. Então, é ela que vai conseguir... Vai brigar. Ela vai ter coragem de brigar. Então, aí é o que eu falo. Eu não tô me candidatando a ter namorado e nem marido, né? Então, pode até não gostar. Mas a minha luta e a coragem é imegável, Tamires. Não, mas é verdade. Na época do forte mesmo do Covid, você estava sempre bem na rua e em frente de hospitais, de postos, brigando pela população. Isso aí eu assisti umas vezes. Às vezes eu tava querendo dormir, aparecia o Morama News entrando lá. Eu falo assim, eu vou ver o que que tá acontecendo. E lá estava você. E foi muitas brigas. Muitas brigas. Muito polêmico. Eu e um grupo de amigos da sociedade, nós chegamos a protocolar um requerimento na Câmara Municipal pedindo a intervenção na saúde, aquela ocasião. Sabe? Inclusive, foi aprovado, foi pra Curitiba, mas logo, logo vieram as vacinas e os casos foram diminuídos, mas não fomos atendidos. Uma outra coisa, Tamires, que tem lá no YouTube, no canal do Morama News, desde 2017, eu brigo por um veículo de intervenção rápida pro SAMU ou pro Bombeiro. E nós conseguimos uma reunião. Vieram os profissionais de Maringá, foi até no Corpo de Bombeiros, e nós fizemos uma reunião pra explanar a necessidade desse veículo de intervenção rápida no município. E eu procurei tantos agentes políticos, levava ofício, levava o projeto pronto. Não, nós vamos fazer, o Morama precisa. Tem Maringá, tem Cascavel, até hoje são cinco anos. Então, por essas e outras, eu falei, bem, a gente cobra e não é atendido, então vamos lá pra ser cobrado. Porque eu acho assim, é igual você falou, né, por causa de alguns políticos, algumas matérias. A população tem que colocar na cabeça que a gente não tem que colocar político em pedestal, político é nosso funcionário. Claro, nosso funcionário. Eles nunca podem esquecer disso. Né, ele tá pra ser cobrado. E tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Então, eu sempre cobrei muito, né, e tô colocando o meu nome à disposição pra ser cobrada. Exatamente. Bom, agora a Flávia vai passar, então, pra nós, né, projetos. Eu sempre falo, pergunto pro pré-candidato que vem aqui, quais são os seus projetos? São muitos. Mas qual que é o seu, assim, que é de urgência? Olha, Tamiris, é a saúde, né? Leitos, né, de SUS, ambulância de UTI pro SAMU, veículo de intervenção rápida pro SAMU. Tem um programa federal do Ministério da Família, que é do governo Bolsonaro, é um ministério inédito, que tá junto com o Ministério dos Direitos Humanos, e tem um programa interessantíssimo, que age dentro das famílias, o Reconnect Famílias Mais Fortes, e isso tem dado um resultado excelente, né, diminuiu a evasão escolar, o uso de drogas e a violência doméstica. Vou falar rapidamente também que nós temos um, tem muita coisa, viu? Eu sei. O que que nós precisamos? Reajustar a tabela do SUS. Ai, isso é verdade, uma vergonha. Nós não, os hospitais, eles vivem em dificuldade, nós não podemos ter risco de fechar nenhum hospital. Um médico ganha seis reais por consulta. Por isso que, às vezes, não tem médico pro SUS, e quem sofre é a população. Então, tem mais de 20 anos que essa tabela do SUS não tem reajuste. Alguém precisa colocar o dedo nessa ferida. E tem muitas outras coisas também. Mas ela falou tudo, gente. Olha, sério, essa tabela do SUS, coitados médicos, né? E pra gente não ficar sem médico, eles se sujeitam a isso. Justamente. Ou o hospital, ele vai ter que cobrir esse custo do SUS. Aliás, o hospital, ele tem que cobrir todo o custo do SUS de internamento, de UTI, de médico. Tudo, tudo, Tamiris. Até o medicamento, uma anestesia, o SUS não cobre. O hospital tem que tirar pra completar e dar o atendimento à população. Então, muitas vezes, entram de dificuldade financeira, corre risco de fechamento e a população não pode ter esse risco de nenhum hospital fechado que mora. Aliás, no país inteiro, porque o SUS é nacional. Sim, sim, verdade. Eu quero agradecer carinhosamente a sua presença. Que Jesus abençoe grandemente a tua caminhada. E volto a falar. Vê bem quem você vai votar. Vamos votar para os nossos candidatos, para que nós possamos cobrar todos esses projetos aí que a Flávia Azevedo falou. Daí, sim, nós falamos assim, olha, você falou isso. Nós documentamos tudo aqui. Passou aqui, fica tudo em arquivo. Então, amanhã também a gente pode cobrar, se ela, caso, for eleita, tudo o que ela falou aqui dos projetos. Então, gente, vamos prestar atenção e vamos votar no nosso pessoal. Que Jesus te abençoe, Flávia. Muita saúde pra você nessa caminhada. Amém. E eu que agradeço de coração pelo espaço e muito sucesso pra você. Pra nós todos. Pra nós todos. Eu vou para o comercial e eu volto já, já.